Oi pra todo mundo que acompanha o canal. Gente, quem é Mariana? Tô me sentindo tão importante e que eu quero mostrar pra vocês. Gente, eu recebi essa caixinha aqui, veio direto da Stilotex e eu tô muito feliz porque, gente, eu tinha visto essa coleção por fotos e eu já tava assim, sabe? Muito ansiosa. Essa coleção, ó que gracinha que veio, gente, quero mostrar tudo pra vocês. É uma coleção de tecidinhos da Bia Feltz e eu vou deixar aqui embaixo onde vocês podem encontrar. A Bia Feltz tem canal de costura criativa aqui no YouTube, eu tenho certeza que vocês conhecem, tenho certeza, mas quem não conhece, vou deixar o canal dela aqui embaixo. E ela ensina muita coisa, aprende muita coisa com ela, muito legal os vídeos dela, ela tem uma didática muito legal e ela mandou essa coleção. Ela já tem outras coleções, então se vocês gostarem, corre, porque tem vez que esgota, sabe? E essa coleção é uma coleção de tecidos pra fazer... Ai, ficou muito carinho, gente, vem tudo, vem tudo tão bonitinho. Ah, que fofo. E é uma coleção de panos da Stilotex, tá? Pra fazer necessaire. E ela já vem, fica muito fácil pra quem não tem prática ou até mesmo pra quem tem, mas que, tipo assim, quer fazer coisas na correria ali ou então quer, tipo assim, pra ser mais rápido, sabe? Ou até mesmo produzir em grandes quantidades pra vender, assim facilita muito. E vocês vão ver pronta também, porque eu vou fazer uma coleçãozinha aqui. Eu vou deixar o vídeo do passo a passo que a Bia fez com todo carinho pra mostrar como fazer de forma rápida, fácil, aqui embaixo no link. Então vocês vão lá ver, mas eu quero mostrar a coleção pronta, gente. Tem essa coleção pra fazer a necessaire grande, a média pequena. Que aí fica aquela coisa mais chique do mundo, você chegar e viajar, ou então você, sabe? Ou então você levar sua bolsinha de maquiagem pro serviço e ter a bolsinha pequena, onde você coloca remédio, tudo combinando assim, que você, sabe? Fica com a coisa mais chique do mundo. Eu vou fazer uma pra mim, eu vou me sentir, sabe? Vocês entendem? E ó, vocês já veem a parte da frente, a parte de trás. Você esquilta, se vocês quiserem, ela já vem toda decoradinha, assim, ó, de uma forma muito linda, que a necessaire vai ficar perfeita, sabe? E aí, gente, você usa o zíper que você gosta, um cursor que você se identifica, quiser pôr sua etiquetinha de trabalho ali pra mostrar que o trabalho é seu. Mas, gente, olha isso, tem no preto com rosa, que, ai, meu Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar do preto com rosa? Gente, eu sou apaixonada com coisas florais que remetem muita delicadeza, sabe? Meu papel de parede no meu celular é floral, a maioria das coisas que eu ponho em fundinho, assim, é floral porque eu sou apaixonada. Aí, tem essa aqui com verde, que olha isso, gente, olha isso. E tem também essa com azul, que fica maravilhosa. Eu vou escolher uma coleção. Se vocês quiserem ver as necessaires prontinhas, todas assim, vou deixar no vídeo dela que vocês vão ver todas. Eu vou fazer uma aqui com a minha personalidade, assim, de dar os meus toques, e vou mostrar pra vocês, mas se vocês quiserem, vai lá no... Vocês vão ver todas. Essa aqui, ó, que é a azul com rosa, que tá a coisa mais linda também, gente. Muito, muito bom gosto. Parabéns, Bia, pela coleção. Foi, nossa, não tem erro nenhum, as estampas, assim, de tão perfeitas as cores e, sabe? Fiquei apaixonada mesmo. E aí, eu vou fazer aqui uma coleção. Fica aí no suspense qual que vai aparecer aqui no vídeo pra vocês, pronta. Se é que eu não vou colocar na capa de... Aí, já perdeu todo o suspense do vídeo, né? Mas, assim, vou dar meu toquezinho aqui. E, gente, vocês, quem quiser, corre comprar antes que esgota tudo, e aí, depois, vocês não conseguem comprar. O legal dessa necessaire, que eu vou confessar uma coisa pra vocês, esse molde aqui, ó, é super difícil de fazer. Porque você tem que calcular, ele não é retinho, tá vendo? Ele é assim, ó. Então, vocês podem comprar e também já tirar o molde aí, desenha num papel. Os tamanhos tudo, bate exato as medidas. É bom que vocês não precisam calcular nada. Já tá tudo aqui prontinho, só fazer. É rápido e prático. E aí, vocês podem deixar o molde aí pra vocês fazerem também em outras opções de cores e tecidos também, tá bom, gente? Sem contar que vocês vão aprender a fazer uma peça que é super versátil, né? Ótima pra dar de presente e toda mulherada usa. Acho que não tem uma mulher que não usa uma necessaire pra carregar remédio, maquiagem, pôr esmalte, né? Opções são infinitas, né? Eu espero que vocês gostem e fica aí com a minha versão dessas necessaires pronta, viu? Um beijo. Bia, muito obrigada. Que Deus abençoe muito aí as vendas. Eu tenho certeza que vai esgotar rapidinho, tá bom? Bom, gente, e como se não bastasse esse tecido da necessaire aqui, ainda veio uma combinação, que é esse rosinha, que combina com as três opções de necessaire, pra fazer aqui a combinação. Aí, eu posso escolher qual tecido, esse tecido aqui também, da Estilotex. E olha que fofo, gente. Olha que gracinha. Aí, eu vou fazer aqui. Combina com as três opções, tá? Tanto que as três opções fica bonito esse tecidinho de fundo, pra fazer de forro. Então, vou fazer aqui a minha opção e vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem da minha versão aqui da necessaire. Gente, eu finalizei, mas ficou lindíssimo. Ó, olha o mimo que é essa bolsinha. Olha essa que média. Que coisa mais linda. Gente, é tão gostoso de fazer, dá vontade de fazer produção, assim, ó. Ficar fazendo sem parar, sabe? Ai, gente, é muito linda, né? E essa é a coleção. Eu vou fazer todas, com certeza. Mas, pra mostrar pra vocês aqui, eu escolhi essa coleçãozinha. Eu amei demais, demais, demais. Espero que vocês tenham gostado também. Corram lá, garante o tecido de vocês, pra não ficar de fora dessa. Muito lindo pra fazer, pra presentear, pra fazer, pra vender. E, com certeza, né? Vai vender o conjuntinho, assim, ó, num piscar de olhos. E é legal que esse kit aqui, até pessoas iniciantes, com máquina doméstica, tudo consegue fazer, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.